Cidade peles que ele já buscou ali o Enéas, o Enéas puxou uma perna direita, bateu esse pau, goleiro! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fizz, já muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês o segundo episódio da Master League no PES 2015 com a portuguesa Legends. É isso aí galera, portuguesa de todos os tempos, um grande encontro de gerações aqui nessa série da Master League. E falando em gerações, o pessoal lá dos grupos da portuguesa no Facebook acabaram lamentando muito a ausência de um craque, de uma lenda do Canindé. E me pediram que eu colocasse, então eu atendi o pedido do pessoal lá e trouxe o Enéas pro nosso grupo. É isso aí, eu editei o Enéas, grande Enéas, grande artilheiro, grande lenda da portuguesa. Então vocês vão acompanhar a estreia do Enéas nesse episódio. Vamos seguir em frente aqui no nosso campeonato. Eu já peço a você que deixe o seu like aí que ajuda demais na divulgação desse vídeo. E claro, se você não é inscrito do canal ainda, não perca tempo e se inscreva aí pra acompanhar os próximos episódios dessa grande série. Vamos lá então pessoal, estádio do Canindé. Estádio do Canindé lotado pra conferir Português e Goiás. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A portuguesa venceu o Internacional aqui mesmo no Canindé por 1x0. Gol da Itaí, do Evair e Itaí o Enéas fazendo seu aquecimento. Campeonato número 14, grande lenda do nosso time. Está aí a torcida do Goiás presente no Canindé. E vamos que vamos, está aí. Olha aí, nada mais, nada menos que o Dê na camisa número 10 da Lusa. Vamos lá garoto, vamos lá arrebentar nesse jogo. E vai começar o jogo aqui. A bola está rolando aqui no canal TNX. O seu canal lê do César bobeou ali e já conseguiu ganhar. Tocou bem do Marangon. A pasta de Zé Roberto. Lá vem a Lusa descendo pela esquerda. Zé Roberto vem carregando. O Murilo chega na marcação. Zé Roberto em sítio. Grande fita de Zé Roberto. Vem carregando. Olha o grande momento da Lusa. Batida. A bola vai para fora. É tiro de meta para o time do Goiás. Grande jogada de Zé Roberto. Aqui no comecinho do jogo, Zé Roberto vem. Olha a bola enfiada para Felipe Menezes. Olha a bola enfiada para Bruno Henrique. Lá vem Goiás. Grande momento do Goiás. Se deixa bater, batida. Espalma o goleiro. Lá vem Felipe Menezes. Vem tocando o time do Goiás. A bola lançada. A Felipe Menezes vai invadir a área. Já fez a finta. Não se deixa bater perigo. Bateu. A bola passa muito perto da trave direita do goleiro Rodolfo Rodrigues. Para nossa sorte a bola não entra. Machuca com muito perigo o time do Goiás. O time da Lusa está muito mal. Acaba não tocando na bola. Não consegue atacar. O time do Goiás vem tocando na bola. Vem envolvendo a defesa da Lusa. O time do Goiás dispara. Vem descendo com velocidade peles que ele já buscou ali o Enéas. Enéas puxou com a perna direita. Bateu. Espalma o goleiro. Primeiro grande lance do nosso artilheiro Enéas. Olha ele aqui. Puxado ali. Bateu com categoria. Buscando ali o canto esquerdo do goleiro. O goleiro foi lá. Não quis saber de conversa. Mandou para esse campo. Lá vem a bola na área. Lá vem o Rodrigo Fabiano do cruzamento. Quem sobe? Capitão. Afasta o zagueiro. O capitão conseguiu testar ali no canto do goleiro. Mas o zagueirão não quis saber de conversa. Mandou a bica para frente. Lá vem o contra-ataque do Goiás. Olha lá. Lá vem o Goiás. Olha o César chega junto ali. Carrinho por baixo na bola. Lance limpo. Que sobrou para a Emerson. Que veio puxando o contra-ataque para a Lusa. 79 minutos. A Lusa vai empatando. No canto do canto do goleiro. 0x0 com o time do Goiás. Aí o Marco Antônio entrou no jogo. Marco Antônio. O capitão da Barcelos. Lá vem o Enéas. Vem tentar a jogada individual. Acabou o que é a pena. César já tomou a bola. Já faz a inversão da jogada para a Zé Maria. A Lusa tem pressa. É capitão. Capitão já tentou buscar ali. Buscou o Denner. Está sumido no jogo o Denner. Lá vem o Denner. Da primeira arrancada dele. Lá vem o Denner. Tentou buscar. Buscou o Enéas. Agora vai. Vamos o Enéas. Batida. Pelo amor de Deus. Mas como passou perto. Esse chutaço do Enéas. Olha lá. Passou a esquerda do gol. No canto alto. Se vai no gol é caixa. Faltando apenas um minuto para o final do jogo. Aqui no Carindé. A Lusa vai empatando. 0x0 com o Goiás. Despacha o goleiro. Quem é que sobe ali? Subiu. Sobrou para a capitão. Capitão briga por ela. Tocou para Leandro Amaral. Tentou buscar o Enéas ali. Ouviu o corte. Lá vem Diogo Almeida. Patrick. Já buscou ali. Aquele cara que eu não sei. Falar o nome. Marco Antônio. Já buscou. Enéas. Abertura para Leandro Amaral. Afasta a zaga de qualquer maneira do time do Goiás. Marco Antônio tomou a bola. Capitão. Já tentou buscar. Tocou errado. Tocou nos pés de Rodrigo. A marcação da Lusa é forte no meio de campo. Leandro Amaral tentou a jogada. Mas apita o árbitro. Final de partida aqui no Canindé. A Lusa faz o seu segundo jogo. Dessa vez empata em casa. 0x0 com o Goiás. Pois é pessoal. Então a gente caiu para a quinta colocação. Saímos do G4. E vamos ver se no próximo episódio a gente consegue recuperar a nossa posição. Então é isso pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. A partir de agora eu vou fazer dessa forma. Vou trazer vídeos mais curtos. Porém mais frequentes. Eu espero que você goste. Se você gostar. Não esqueça do like aí. Deixe nos comentários o que você acha desse novo formato de vídeo. E claro se você não é inscrito se inscreva no canal. E não deixe de acompanhar os próximos episódios. Então é isso galera. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal. Grande abraço.